Ela surge com a intenção de apresentar novas lentes para observar as complexas relações entre as sociedades e a política de drogas, seja desde o ponto de vista do tempo histórico dos usos já feitos pelas substâncias, mas, sobretudo, e a partir desse lugar, da aplicação da proibição de determinadas substâncias. Então, a Iniciativa Negra surge para observar os impactos desproporcionais da política de controle das substâncias sobre a população negra, de perceber a violência institucional alimentada pelo racismo estrutural, que reverbera nos instrumentos da política de guerras de drogas, e surge também com essa disputa de narrativa, de conseguir trazer leituras, trazer olhares negros para olhar o mundo, para conseguir identificar na política de guerras de drogas quais são os nossos principais desafios, e olhar para a política de drogas em geral e propor saídas que atendam a população negra a partir da perspectiva da reparação. Então, a lógica manicomial cruza o cotidiano das pessoas com transtorno mental e das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Então, estamos nos referindo a uma sociedade que se relaciona com essas duas temáticas a partir de um controle que opera pela via do assujeitamento dessas pessoas. Sobre o manto do controle do cuidado, sobre a desculpa do cuidado, se processa a exclusão. Então, é preciso que a gente se aproxime da complexidade dessa questão e compreender que o uso de substâncias tem uma série de relações. Por exemplo, a forma como a sociedade lida com o prazer, ela diz muito da forma como você vai ter esse controle sobre as pessoas. Então, a pessoa não pode viver exclusivamente de prazer na nossa sociedade, porque ela precisa produzir, ela precisa ter outras relações. Então, o uso de determinadas substâncias também está relacionado com essa relação com o prazer. Então, são outras tramas também que vulnerabilizam as pessoas, a trama dessa produção, do consumo de substâncias, ela está relacionada com um processo histórico, com um processo histórico de controle da sociedade e também com um processo de controle de controle dos corpos que estão na sociedade. também vinculados a um processo de produção da economia. Então, é preciso que a gente perceba que as relações sociais vulnerabilizam as pessoas, seja pela produção, o comércio ou o consumo das substâncias lícitas ou ilícitas. No caso das substâncias lícitas, nós temos uma produção de fármacos e existe toda uma proteção trabalhista para as pessoas que estão nessa produção. O que não acontece nas pessoas que estão envolvidas com a produção de matérias-primas ou das próprias drogas, vamos dizer assim, e de substâncias. Então, existe um território cercado de pobreza, existe um território cercado de determinadas vulnerabilidades que um público específico é quem opera nesses territórios. Então, as pessoas que estão vinculadas à produção dessas substâncias são pessoas que estão vulnerabilizadas pelas suas condições de precariedade. Então, é preciso entender que a política proibicionista não está afetando o indivíduo exclusivamente. Ele está operando pela via da moral as relações econômicas, sociais, que esses indivíduos e a sociedade se articulam no uso de substâncias psicoativas. Vamos dizer assim como são chamadas essas substâncias. Então, é um processo que envolve tanto o antiproibicionismo como o proibicionismo em maneiras diferentes. eles podem questionar essa produção, essa gestão dos fármacos na nossa sociedade. Então, o proibicionismo como estratégia de gestão social, ele é eminentemente classista e eminentemente racista, porque nós percebemos que as pessoas, tanto aquelas que estão envolvidas nessa produção, como eu falei, como aquelas que estão envolvidas na comercialização de determinadas substâncias, elas são penalizadas por estarem envolvidas nessa produção. E, em geral, são as pessoas pretas, são as pessoas pobres e as pessoas que estão nas periferias, sejam dos centros urbanos, sejam as periferias territoriais do nosso país, como em determinadas regiões do Nordeste, onde faz a produção de maconha, em que as pessoas que estão envolvidas na produção, na plantação dessa planta, elas estão extremamente vulnerabilizadas pelas relações sociais e empregatícias que envolvem essa produção. Então, pensar no proibicionismo e no processo manicomial é pensar que a gente tem que ir desvendando essas relações. Então, lembrar que 60% das mulheres que estão encarceradas no Brasil são mulheres que estão envolvidas, sendo punidas por alguma coisa relacionada às drogas. Então, são as pessoas que estão no trabalho mais precarizado, são mulheres que, em geral, estão na venda, ou seja, no comércio dessas drogas ilícitas, e essas mulheres, elas são as mais vulnerabilizadas no processo de trabalho e acabam sendo duplamente penalizadas. Penalizadas porque estão desprotegidas do processo de trabalho, penalizadas porque são punidas. Na história, desde a colonização, há diversas formas de ação e atuação da construção contra-hegemônica da narrativa sobre a população livre. A gente vê, na verdade, no século XX e no século XXI, uma abertura de novas janelas impulsionadas por uma luta que é histórica. Então, nós sempre tivemos fala e voz, o que a gente não tinha da branquitude era a escuta. e aí o crescimento de organizações, pessoas, personalidades, trazendo esse entendimento, esses olhares que sempre foram escondidos, subalternizados, ele potencializa não apenas a população negra, mas a sociedade brasileira como um todo, que passa a ter melhores condições de observar a sua própria realidade. No campo da política de drogas, isso é central, porque não é possível, assim como não é possível pensar a economia no Brasil sem pensar colonialidade, racismo e escravidão, assim como não é possível pensar a formação do Estado brasileiro sem pensar colonialismo, escravidão, racismo, não é possível pensar a política de drogas sem esses elementos, porque a construção tanto do aparato criminalizador, que ganha um destaque importante no pós-abolição para impedir o acesso à cidadania da população que era escravizada, então, o discurso criminalizador se aporta na leitura racializada da sociedade, então, é preciso que uma perspectiva racial aponte como superar esses desafios, então, no campo da política de drogas, um outro fator importante que conta para essa sobrevalorização, essa superexposição dos corpos negros à penalidade do Estado, a ser taxados como os criminosos, é um outro efeito bastante significativo do racismo estrutural, que é a desumanização dos corpos, então, é possível se aplicar às extremidades da violência e da pena, por exemplo, no cenário de Covid, a gente ainda conseguir ver as operações de guerra da polícia invadindo as comunidades, isso só é possível pensar quando se já está construído historicamente um processo profundo de desumanização que faz com que as pessoas sejam tratadas como números e que as pessoas negras, sobretudo, tenham seus territórios invadidos porque passam pelo lugar do não humano, o racismo provoca isso e quando a gente traz para a política de drogas pensar a partir de uma perspectiva negra, é conseguir identificar essas violências e ao mesmo tempo identificar as nossas potências discursivas construídas historicamente e que já estiveram na mesa só que a gente teve muita dificuldade, repito, de escuta por parte da branquitude. A psicologia atua no campo do cuidado, muito distante do campo da moral e é preciso que a gente não confunda essas relações. É preciso pensar, como diria o Martim Baró, desideologizar determinados processos para que a gente possa compreendê-los. Então, entender que o proibicionismo trata a questão da relação das substâncias muito mais do ponto de vista da moral do que do ponto de vista da saúde, determinando a partir da proibição do que é lícito e do que é ilícito as relações sociais e algumas relações estigmatizantes para essas pessoas. Então, a gente precisa estar atento como psicólogas e psicólogos nas relações que são construídas numa sociedade que é feita a diagnósticos. Então, por isso é uma sociedade patologizante. Nós trabalhamos nas nossas relações muito mais de forma diagnóstica, mesmo a despeito das relações médicos-hospitalares. Fora disso, a gente já está produzindo determinados diagnósticos. Cada vez mais nós vemos as escolas diagnosticando as crianças relações sociais sendo diagnosticadas por isso, patologizadas e medicalizadas. Então, a medicalização é uma forma de lidar com o nosso cotidiano, de lidar com as dificuldades do nosso cotidiano. Então, as nossas problemáticas são resolvidas através da medicação. Então, essa relação, ela precede a ilicitude, resolver as questões a partir do consumo de uma determinada substância, ela é uma relação que a gente estabelece culturalmente. E antes de ser lícito ou ilícito, a gente já faz assim. Então, como psicólogas e psicólogos, é imprescindível que a gente compreenda que os estigmas e preconceitos que estão envolvidos nessas relações destinadas a esses usuários e trabalhadores do campo das substâncias, principalmente das substâncias ilícitas, ele produz efeitos nas relações sociais. E, mesmo considerando que algumas substâncias, ou algumas pessoas, elas possam ter a saúde prejudicada pelo consumo de substâncias, a relação social maior que o proibicionismo traz não é o de cuidado da saúde dessa pessoa individualmente, é de controlar socialmente. O cenário brasileiro atual impõe um conjunto de desafios, então, a crise sanitária, bem como a crise econômica, elas são resultados de processos históricos anteriores, então, o Brasil vem lidando com condições de distribuição desigual de direitos, distribuição desigual de renda, distribuição desigual desigual de oportunidades e ela fica muito mais visível e nítida nesse momento de crise, então, é preciso que a gente recupere isso para a gente conseguir fazer propostas e soluções que sejam propostas com mudanças estruturais. Então, do ponto de vista da política de drogas, eu acho que uma das questões fundantes, uma das questões necessárias, mais urgentes é a responsabilização do Estado para a reconstituição histórica dessa memória sobre a guerra das drogas desde a sua opção no século XX, então, nós vamos precisar responsabilizar o Estado para poder incorporar essa memória, essa reconstituição histórica, para que a gente prolongue as possibilidades de convivência sem esses males da guerra das drogas, porque o Estado reconhece o seu papel e passa a lutar contra o retorno de mecanismos que foram construídos por esses instrumentos de guerra. Então, a reconstituição da verdade histórica a partir desse processo de responsabilização do Estado vai abrir também essa possibilidade de rediscutir as distribuições desiguais de oportunidades, assim como a distribuição da morte enquanto política de Estado que foi adotada na ideia de guerra das drogas, porque a guerra sempre foi contra pessoas e não contra substâncias. Então, a partir disso, a gente vai conseguir fazer o processo de reparação às vítimas da guerra e aos familiares, porque isso permite, a partir da responsabilização do Estado, permite o segundo passo que é um processo de ampla atenção às famílias atingidas e, em outro estágio, a gente também conseguir incorporar nas oportunidades abertas por um processo regulatório das substâncias hoje tornadas ilícitas, que inclua, desde a pesquisa, produção e comercialização, propostas afirmativas que permitam oportunidades a todos e todas no processo regulatório legal e bem como também adotar nas práticas e nos instrumentos de políticas públicas, processos e construções de cuidado que fazem parte da nossa experiência comunitária, que tem feito esse processo de manutenção da sobrevivência do povo negro em condições dramáticas e que podem ser também saídas do ponto de vista da formulação de políticas públicas, porque trabalha diretamente com a nossa população afetada. Nós, psicólogos e psicólogos, precisamos nos apropriar dos processos que envolvem o uso e o consumo de substâncias lícitas e ilícitas. Não pensar que o processo de consumo é um processo individualizado. para isso, nós temos diversas discussões, modos de tratamento que transcendem essa relação individualizante e que consideram as relações sociais nas quais as pessoas ou a nossa sociedade pauta o consumo de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas e pensar que nós temos enquanto Conselho Federal de Psicologia várias publicações. eu convido a consultar o site do CREPOP, nós temos uma produção recente que trata dessa questão de álcool e outras drogas, então, pensar a psicologia relacionada com o seu contexto e fazer relações também com outras categorias profissionais, pensando, inclusive, que essa é a determinação ou a proposta da nossa política de saúde. A gente tem que pensar que o trabalho em saúde, o trabalho em cuidado deve ser um cuidado em rede. Primeiro que eu acho que nesse processo de resgatar as datas e os marcos históricos fundamentais, a gente precisa tanto reconstituir o seu marco histórico como projetar a sua importância e pensar quais são as potências guardadas por cada um dos episódios e das marcações históricas e também poder pensar sobre cada uma delas, quando a gente pensa que a gente pode comemorar determinadas datas, mas determinadas atas a gente não chama de comemoração. Eu acho que mais importante, por exemplo, do que discutir o 13 de maio no Brasil é discutir o 14 de maio no Brasil. O 14 de maio é muito significativo das condições que foram adotadas para a negação da cidadania para a população negra e grossa da escravidão e o 13 de maio busca, na verdade, sequestrar o protagonismo da luta abolicionista, porque àquela altura um conjunto muito grande da população negra já tinha conseguido a sua libertação a partir, seja da compra de alforria, seja a partir das subas, seja a partir das revoltas. Muitas delas já viviam nos centros urbanos, não mais como escravizadas, e aí o 13 de maio tenta renomear um momento histórico a partir do apagamento do processo de volta política. Então, é um dos exemplos de como a gente pode utilizar esses marcos históricos para fazer debates mais profundos e complexos que têm a ver com essa reconstituição necessária para pensar o futuro do Brasil. É impossível a gente pensar quais medidas a gente vai precisar adotar na superação dessa crise se a gente não reconhecer que quando o monte da campanha é Fique em Casa, existe um processo de desigualdade de acesso à moradia que faz com que pessoas não possam estar em casa. Ou então, quando a gente aposta na informação que fala sobre lavar as mãos diariamente, a gente precisa reconhecer que um conjunto de desigualdades históricas fizeram com que cerca de 40% das pessoas em determinadas cidades não tivessem acesso à água, às vezes até um percentual maior. Então, pensar a história, pensar os marcos que estão colocados no mês de maio, precisa ser também pensar a história dessa distribuição desigual de oportunidades para a população negra no Brasil e pensar também como cada uma dessas datas foram sendo construídas também a partir de experiências de luta que fazem parte desse processo de disputa de narrativa. Então, são muitos marcos importantes e o importante eu acho que o central é trazer esses marcos, recuperar essa memória para projetar a luta e não para referenciar nomes ou apenas as datas por sua simbologia, mas fazer a reflexão do porquê desde aquela data que já passou é importante continuar na luta e esse talvez seja um recado para vocês.